Estamos de volta com o argumento e a nossa conversa com o pastor Samuel Câmara, que além de líder da Igreja Mãe da Assembleia de Deus, é presidente da Convenção das Assembleias de Deus no Brasil. Pastor, como eu lhe perguntei no bloco anterior, qual a sua opinião sobre o extremismo religioso? Extremismos não servem a ninguém. O ser humano é para viver juntos, abraçado e se respeitar. Não serve a ninguém. E não servirá aos evangélicos também, principalmente porque sofremos muito e sabemos a dor de quem é discriminado pela convicção de fé. E isso não só internamente no Brasil, internamente dentro do Brasil, como no mundo todo. Ontem eu estava visitando uma grande autoridade para conversarmos sobre assuntos e eu estava dizendo para ele, ele tem origem libanesa. Eu falei, olha, os evangélicos, às vezes, eles são meio malucos de dizer que eles amam Israel e Jerusalém e os outros que se danem. Eu gostaria de dizer para o senhor que essa não é a história de todos os evangélicos e que nós amamos os árabes. E se a igreja quiser cumprir sua missão, ela não pode assumir esses extremismos porque a igreja existe para acolher todas as pessoas, talvez um dos poucos lugares no mundo onde elas possam se conversar. Então, não serve a ninguém, não devemos apoiar isso. Me fale do projeto da Bíblia Manuscrita. Qual a importância desse projeto para a Assembleia de Deus? Você mexeu com uma coisa do coração da gente. E daquelas coisas, meu amigo, que prazer. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você sabe que a gente ama a Bíblia, a Bíblia é o nosso livro, a gente se submete realmente a ela, né? A pessoas que constroem as suas ideias religiosas. No nosso caso, nós somos tão pequenos que a gente imagina que a fé só merece ser exercida se for em direção a alguém que possa ser chamado de Deus e que possa revelar e ajudar a gente como é que a gente pode ser vivo. Então, nós amamos a Bíblia. E essa pandemia nos ensinou, nós vamos sair com muito resultado. Nós passamos a ter mais tempo em casa. E pra evangélico ter mais tempo, meu amigo, a Bíblia é mais lida, naturalmente. E aí nós fomos descobrindo juntos, eu, pela televisão até, passamos a estudar um capítulo da Bíblia por semana. E não só estudar, ler e estudar juntos. E passamos a copiar a Bíblia. Então, a gente aproveita... É uma forma de memorização. Memorização e, sobretudo, é uma forma de materializar o nosso apego à palavra e apego ao Deus da palavra e deixar para as futuras gerações. Três versículos por dia. Eu comecei. Aí eu comecei a copiar e comecei a trazer a cópia pra ler. As pessoas foram achando curiosa. Minha esposa foi também assim, literalmente assim, começou. E aí, meu amigo, hoje nós temos mais de 15 mil pessoas que estão copiando a Bíblia toda, entre elas crianças. Nossa igreja descobriu uma forma de ser responsável com as nossas crianças, que a partir da pandemia, todas as nossas crianças, quando chegaram aos nove anos de idade, já terão copiado todo o Novo Testamento. Portanto, já terão conhecimento da fé que é necessária. E disso evoluiu que, meu irmão, lá no Museu Nacional da Assembleia de Deus, que eu convido todos para visitar, está exposta a maior cópia manuscrita da Bíblia. O ânimo do povo foi tão grande que, em cinco minutos, num só dia, 31.104 pessoas escrevemos a Bíblia toda. Cada um escreveu um versículo. Em seguida, nós recitamos, lemos aquele versículo, Portanto, 31.104 pessoas leram a Bíblia toda em menos de um minuto. E essa Bíblia está encadernada em 78 volumes, quatro metros e meio de doço de livro da Bíblia, com a nossa letra, um documento, um troféu, um legado para a futura geração. Essa é a Bíblia manuscrita. Pastor, onde fica o Museu Nacional da Assembleia de Deus? Nós começamos o museu lá na Diogo, João Diogo, do lado da Academia Paraense de Letras, mas ficou muito pequeno. E agora, por uma parceria responsável com o governo do Estado, a Assembleia de Deus abriu mão de um patrimônio de 10 mil metros para ser construído a Oficina da Paz, a Pair Paz, lá no Guamá, e recebeu do governo o direito de se utilizar por igual tempo um prédio que estava sob o domínio do governo, que é a antiga Casa do Trabalhador, onde funcionou a LBA, na esquina da rua do Tempo Central da Igreja, com a Avenida Nazaré, a basílica ali. Aquele prédio foi... Ao lado do Colégio Gentil, não é? Do Gentil, exatamente. E foi nos entregue no mês de janeiro, já há 10 anos sem uso, e nós entramos lá e acreditamos, e com 45 dias vamos devolver a sociedade belemense paraense ao prédio recuperado, iluminado, lindo, e também com o direito de poder conhecer a história do povo brasileiro, amazônica, assembleano. E a primeira oportunidade, lá está já exposta, para quem quiser visitar, a maior cópia manuscrita da Bíblia no mundo, o livro Guinness atestou isso, e do lado, a menor Bíblia que existe no mundo conhecida, está exposta, além de tantas outras coisas que refletem a cara do povo amazônico, da brasileira e paraense. Aqui nasceu a Assembleia de Deus. E o museu já chega modernizado? Já está digitalizado, pastor? Em algum sentido, sim, porque nós tivemos muito pouco tempo para fazer tudo isso. Você imagina uma obra de restauração de um palacete antigo desse, é para dois, três anos. Em algum aspecto, sim, mas não total. Mas nós prometemos isso, porque não há como fazer, como nós dissemos, a vida hoje não permite ser só presencial. Mas nós nos preocupamos principalmente com esse fato da Bíblia, que é a nossa divisa esse ano. O tema desse ano da nossa igreja e da festa é guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Então, Assembleia de Deus, guiada pela Bíblia e pelo Espírito Santo, Assembleia de Deus, 110 anos. Então, a Bíblia foi o movimento. Você imagina que daqui de Belém do Pará, pessoas e famílias, em número de milhares, terão em sua casa um legado. A Bíblia escrita pela mão própria. Então, essa é a nossa ênfase. As pessoas que participaram, 31 a 1104, não poderão manusear os 78 volumes, lógico, porque senão... Mas elas poderão digitar lá o número e a página se abrirá e elas verão, poderão fotografar e tudo mais. Essa parte já estará disponível online, inclusive remoto. Desses 110 anos, quantos anos Samuel Câmara está em Belém? 24 anos. 24 anos. Ricos, 24 anos. Jubileu de prata no ano que vem. Paz, festa. Um quarto, um quarto dessa história. Só aqui em Belém do Pará, mas eu estou com 63 anos, 63 anos, sua terceira geração de brasileiros que servem ao país e a Deus, da Assembleia de Deus. Então, é uma honra estar aqui em Belém do Pará. E Belém do Pará é onde nasceu a Assembleia de Deus. E nós somos chamados da Igreja Mãe das Assembleias de Deus no Brasil. E temos a melhor satisfação de poder conversar muito bem. Eu fiquei admirado, Bona, com manifestações da sociedade em todos os lugares desse aniversário. Todos. Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, pessoas, amigos. E eu agradeço a Deus por termos nascido aqui, sermos muito simples. Tem gente que... Eu acho que você já ouviu isso e alguém disse isso na Assembleia Legislativa. Quando nós nascemos, as pessoas diziam assim, aleluia, peixe no prato, farinha na cuia. Cento e dez anos depois, cento e dez anos depois, a gente diz, aleluia, a gente tem peixe no prato, farinha na cuia para dar a todos que passam fome, independente de serem da Assembleia de Deus. E, pastor, o turismo religioso, os membros da Assembleia de Deus Brasil afora, visitam a Igreja Mãe? Visitam, se emocionam, choram. A pandemia, claro, ela trouxe uma impossibilidade, não é? Muito grande, mas visitam, se emocionam, choram, todo o Assembleiano. Essa semana eu ouvi a história de um idoso Assembleiano que convidado, e ele tem posses para isso, para ir a Israel, visitar Israel, conhecer a terra onde Jesus estava e tudo. Ele disse assim, façam a caravana para Belém, mas não para Belém da Judéia, para Belém do Pará. Eu quero conhecer a Igreja Mãe. Que legal. Qual a posição da Igreja, pastor Samuel, sobre diversidade de gênero? A Igreja acredita na diversidade de gênero, homem e mulher. Ela tem toda dificuldade de institucionalizar ou de acreditar que se possa criar qualquer coisa diferente daquilo que não se pode fazer, não se pode a vida, essas coisas todas, mas respeita todo mundo. Aliás, ela só existe porque respeita. Por exemplo, a Igreja é um lugar onde, em princípio, a gente quer que as pessoas tenham um comportamento muito parecido a evangélico, mas ela não teria sentido nenhum se não fosse para alcançar as pessoas que exatamente não têm esse tipo de valor. Então, respeito a todo mundo, mas temos muita dificuldade e passa por mim também a dificuldade de imaginar que alguém queira dizer para a gente que não é mais homem e não é mulher. Que tenha o direito de ser tranquilo, respeitado. nós recomendamos isso. Nos preparamos para o momento em que provavelmente teremos que tratar disso, ver isso acontecer mais perto da gente, nos bancos da Igreja, o que não será tão simples. Então, nós amamos, mas não não cremos que isso vai dar muito certo e vai ajudar a sociedade no futuro. Todavia, cada um tem o seu direito. na Igreja, na Igreja, nos cultos, existe alguma palavra sobre homofobia? Existe, existe, existe. Isso, com certeza. Como eu disse a você, extremos, agressões. A gente costuma dizer que a gente atrai mais abelhas com uma gota de mel do que com um barril de fel. Não é nosso. logicamente que algumas pessoas às vezes acham que a gente é homofóbico ao afirmar alguma coisa que foi afirmada já pelos lábios de Jesus e pelos lábios dos apóstolos. Aí a gente às vezes é muito é é é intrépido na afirmação dessas questões. Agora, amigo, disto a violência disto a desdém disto a desprezo disto a terrorismo psicológico com as pessoas de jeito nenhum. Então, a igreja acolhe sem maiores problemas. E racismo, pastor? Vindo da sua pergunta anterior, acolhe e existem tantos. Existem aqueles que procuraram a igreja porque se achavam em conflito e que viram caminho diferente e, portanto, assumiram comportamento diferente. Aqueles que assumiram comportamentos de homem e de mulher, mas depois tiveram também decisão de viver numa forma de gênero diferente que a igreja não vê como tal. Todos esses casos existem. Racismo. Eu, de vez em quando, Bona, fico com dificuldade, porque a gente aqui do norte, eu sou daqui do norte, eu tenho dificuldade, às vezes, de ver algumas coisas que existem entre nós também, existem, mas é muito importado. Eu fico com a loucura. aqui a gente se mistura, aqui a gente não tem nada disso. A palavra que é estranha para nós. É um negócio assim, até abre um pouco os olhos da gente e a gente, às vezes, fica até se querendo se identificar muito mais com isso. Eu fui uma vez a um congresso representar a nossa igreja e, recente, e lá estava discutindo em outro país, país de primeiro mundo, se admitiu alguém de cor negra na sua alta liderança. Rapaz, eu me horrorizo. Eu digo, eu não estou numa igreja. Eu não estou numa igreja. Eu não posso acreditar num negócio desse. Então, eu fico vendo, temos que admitir que existe, eu só fico preocupado com quem tem interesse de exacerbar o racismo, dividindo pessoas que não se dividem, que não tem isso. Eu fico muito preocupado com que isso vire bandeiras que não sejam bandeiras para resolver, mas bandeiras que sejam manipuladas para fim de política, para fim de sindicato, para fim de outras coisas qualquer. Na igreja, foi igreja, igreja alugada à diversidade. Jesus veio para fazer de todos um, como ele criou, como irmãos, negro, branco, rico, pobre, árabe, judeu, por isso que a igreja não pode ser partidária de pequenos, de grupos, não pode, de jeito nenhum. Pastor, a pandemia afetou o dízimo? Afetou, afetou muito, afetou muito. Dízimos e ofertas, né? Eu costumo dizer para os irmãos e também para os nossos líderes que, pela primeira vez, nós fomos testados se a gente vive realmente pela fé, porque a gente viver pela fé significa dizer, a gente tem que continuar crendo e fazendo tudo o que foi chamado para fazer sem necessariamente ter as garantias com as quais era acostumado, né? Era acostumado. Então, realmente, nos lockdowns foi muito difícil e eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer para você que nós trabalhamos hoje, nessa pandemia, nós trabalhamos com metade dos recursos que eram disponíveis totalmente e com um agravante, metade dos recursos e o triplo da demanda, porque a maioria dos recursos da igreja são para obra missionária, assistência social e, ao mesmo tempo que diminuir os recursos de oferta e dízimo, a procura de gente de fora da igreja e internamente da igreja, por coisas básicas como alimento, como saúde, moradia, as coisas mais simples são. Mas, mais uma vez, se a igreja só viver pelo cheque que tem para assinar, ela deve trocar de nome, deve botar lá a empresa e o pastor que é pastor, ele vive uma sensação um pouco maior, a sensação dele não é assinar o grande cheque, a sensação dele é ver, se multiplicar os cinco pães e dois peixinhos para abençoar pessoas que precisam. Pastor, certamente a pandemia acabou provocando o adiamento daquele grande empreendimento em volta da igreja mãe, um empreendimento imobiliário muito forte, ele ainda vai sair? de nossa parte nós oramos, oramos até o dia que assinamos, de lá para cá nós não pensamos e acreditamos em outro caminho senão o tempo certo para que ocorra naquela propriedade em torno da igreja que foi adquirida para que a igreja pudesse se expandir e principalmente para que em qualquer tempo pudesse congregar os seus fiéis e uma grande demanda era um grande estacionamento nós percebemos que foi um momento muito especial de ver que aquilo pode ser muito mais útil ainda para toda a sociedade e embelezar a nossa cidade de Belém nós estamos esperando porque nós faríamos apenas um grande estacionamento e ali somada a vocação a expertise de outras pessoas que nós acreditamos que também procede de Deus quando elas trabalham para melhorar vida de pessoas aquilo se tornar um complexo extraordinário eu sempre digo eu disse eu acho que não sei se disse a você me permita dizer as pessoas quando vieram conversar comigo sobre isso perguntando a igreja está tirando rica o senhor nada disso vocês vão descobrir nada disso mas eu vou confessar para vocês uma coisa hoje se eu pudesse e a igreja tivesse capacidade econômica todos os nossos tempos seriam dentro dos shoppings a pessoa disse mas por que pastor eu falei porque tudo que vocês querem é ir a igreja estar no ar condicionado ser abençoado sair tomar um sorvete ao lado ter um estacionamento seguro é tudo quanto vocês querem vocês reclamam exatamente por isso e eu acho que Deus merece o melhor só que a igreja não tem condições é muito caro um shopping e aí meus amigos Deus está mandando um shopping para o nosso lado para um templo simbólico um templo histórico mas pastor é muita gente andando não tem tranquilidade de que igreja tem que estar onde no meio de mata de macacos ou no meio de gente foi isso que nós vamos fazer então é muito bonito o que está planejado e no que depende de nós e da nossa oração se realizará que Deus abençoe muito a MB e abençoe muito Márcia pastor Samuel saiba que é sempre uma grande alegria conversar com o senhor muito obrigado por essa entrevista e parabéns pelos 110 anos de pleno êxito da Assembleia de Deus guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo Deus lhe abençoe e Deus dispensa uma benção especial a todos os telespectadores a todos os brasileiros principalmente aqueles que estão chorando falta de alimento lugar onde morar Deus seja gracioso com vocês e no que pudermos contem com a Assembleia de Deus muito obrigado